A arrecadação federal em fevereiro teve seu melhor resultado em três anos. E no mês anterior, o resultado também tinha sido positivo. Impostos, contribuições e outras receitas federais somaram mais de R$ 105 bilhões em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2017, alta de 10,67%, já descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Somado os valores dos dois primeiros meses deste ano, o governo arrecadou mais de R$ 260 bilhões, o melhor resultado para o período desde 2014. Segundo a Receita Federal, os efeitos da retomada da atividade econômica e os pagamentos de refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, ajudaram no bom desempenho na arrecadação. Esse é o melhor fevereiro dos últimos três anos, está em linha com a retomada da atividade econômica. Isso é importante porque nós estamos aí restabelecendo o patamar de arrecadação que tínhamos antes do período recessivo. Indicadores econômicos como produção industrial, as vendas de bens e serviços, o crescimento da massa salarial devido à retomada dos empregos e, principalmente, o valor em dólar das importações influenciaram no resultado positivo. A indústria é a maior importadora. Então, sempre que nós temos um aumento do volume em dólar das importações, significa que a indústria está demandando mais, está importando mais. Quando a indústria está importando mais, significa que a atividade está sendo incentivada no setor industrial, a produção está sendo incentivada no setor industrial. Por quê? Porque lá na ponta do consumo tem um consumidor demandando bens que são produzidos.